No mercado, você pode comprar ou vender uma ação. Ou seja, você compra uma ação de Petrobras, a ação vale 20. Se amanhã a ação está valendo 22, você ganhou 10%. Você pode vender uma ação de Petrobras. Então, você pega e vende uma ação de Petrobras a 20. Ah, mas como é que eu vou vender uma coisa que eu não tenho? É o que se chama vender short. Aí você pega emprestado de alguém, entrega essa ação. E aí, o que acontece? Quando a ação cair, você compra de volta essa ação e devolve para quem te emprestou. Então, se ela caiu de 20 para 18, você ganhou também 10%. Porque você ficou vendido em 200 mil e você comprou a 180 mil. Vamos lá, beleza. O que acontece? Existe uma outra maneira de você operar no mercado, que é através das opções. Quando você opera através das opções, você compra e vende direito de comprar ou vender. Parece complicado, mas não é. Você compra e vende o direito de comprar ou vender. Ou seja, eu chego e falo o seguinte, olha, eu quero ter o direito de comprar Petrobras a 20 reais, independente do preço que ela tiver. Se a Petrobras estiver negociando a 16, esse meu direito não vale nada. O que adianta eu comprar a 20, uma coisa que eu posso comprar no mercado a 16? Mas se Petrobras estiver negociando a 30, esse direito tem um valor grande. Porque mesmo estando negociando a 30 no mercado, eu posso comprar ela a 20. Então, eu tenho um lucro imediato. Eu compro ela a 20 e vendo a 30 no mercado. Então, essas opções, esses direitos, você não tem que colocar dinheiro quase que nenhum, que no caso de comprar uma ação você tem que colocar, e pode ter ganhos enormes. São operações que dão uma alavancagem muito grande, uma possibilidade de você ganhar muitas vezes aquilo que você está investindo, ou perder muitas vezes aquilo que você está investindo. No caso da Petrobras, eles fizeram uma opção de venda. Você faz uma opção de compra quando você acha que as coisas vão subir, ou seja, você quer garantir que você consegue comprar por um preço fixo, algo que vai estar muito mais caro lá na frente. E quando você acha que uma coisa vai cair, você faz uma opção de venda, você compra uma opção de venda. Ou seja, eu quero ter o direito de vender num determinado preço, independente do preço que estiver na frente. Ou seja, eu quero garantir o meu preço de venda. Eu só garanto o meu preço de venda quando eu acho que as coisas vão cair. Ou seja, eu quero me proteger de uma eventual queda. Aí começa a complicação. Kiko, Pedro e Cláudio. Aí começa a complicação. A operação que foi feita foi a compra de uma opção de venda 9,5% abaixo do preço de onde a ação estava que vencia dois dias depois. Ou seja, a gente está falando de alguém que tinha a convicção que a ação ia cair um percentual que tirando no auge da pandemia em março, quando tudo, quando a Bolsa teve aquele circuit breaker e todas as ações caíram, enfim, mais de 10% durante o dia que foi aquele caos, em dias normais como era, era um dia normal, um dia de pandemia, mas um dia normal. Não existe no histórico recente de Petrobras o caso da Petrobras ter caído 9,5% em dois dias. Não tem. E essas pessoas tinham a convicção de que ia acontecer nos próximos dois dias aquilo que nunca tinha acontecido na história recente de Petrobras. Não só eles tinham essa convicção, como eles passaram a ter essa convicção 20 minutos depois depois de ter tido a reunião onde supostamente foi decidida a troca de comando da Petrobras. A reunião termina 5,15 da tarde, essas operações são feitas 5,35, acho que 5,45 da tarde, para dois dias na frente, ou seja, não é que eles achavam que ia acontecer ao longo dos próximos meses, ia acontecer nas próximas 48 horas, eles vão lá, apostam 160 mil reais e se a Petrobras não caísse 9,5%, eles perdiam tudo, eles perdiam todo o dinheiro deles, só que não. Eles botaram os 160 mil reais e receberam quanto de volta, segundo a reportagem, quase 20 milhões de reais. Então, com 160 mil reais e uma informação que tudo indica privilegiada, eles ganharam 20 milhões de reais, sem fazer nada além de ter bons contatos. Mas você entendeu os detalhes de gravidade da história? Foi uma aposta muito certeira, ele só tinha um dia para o negócio andar para o lado, ou seja, ele sabia exatamente que ia ser ali naquele momento e 20 minutos depois de ser decidido. Então, não tem como alguém pensar em outra hipótese, Kiko. Me perdoe, não existe outra hipótese.